E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra, galera, aquela série começando do zero, sétimo episódio, galera, o vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês como é possível vocês conseguirem construir a base de vocês rapidamente. Eu vou estar continuando, galera, celas, eu vou chamar de celas aqui a nossa base aqui, celas de cofre, tá galera, de baú, porque eu vou estar equilibrando a paradinha ali, vocês vão ficar de boca aberta, então segue essa série aqui que vai ser top e vai te ajudar demais, principalmente com as invasões futuras que a gente vai trazer aqui pro canal e você também vai trazer aí pra sua conta e farmar a conta dos inimigos aí todinha, tá galera? Então vamos lá, vamos começar nossa brincadeira aqui, mas brota o like, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda e marca aquele sininho, galera, é o seguinte, essa área aqui, ó, vamos lá, vamos pegar aqui, ó, essa área aqui vai ser a primeira cela, entendeu? Que vai ser aqui, ó, tá vendo aí, ó, aqui vai ser a primeira, entendeu? Onde eu vou fazer e vou deixar ela nível 3, quando eu conseguir farmar aquela parada lá de cobre lá interior, arrumar um jeito de farmar cobre, a gente vai deixar ela por nível 3, nível 4 rapidamente. Então galera, eu tô com esses itens aqui, ó, olha isso, ó, que eu farmei aqui, ó, já upei, ó, 60 ferros, beleza? Pedregulhão e vou mostrar pra vocês aqui qual a nossa estratégia aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, que não adianta você perder tempo fazendo parede nível 1 e parede nível 2, porque a horda vem e destrói. Então olha isso, ó, pra vocês verem como é que tá a minha base aqui, ó, tá vendo aí, ó, ela vai ficar sem nada, porque meu objetivo eu já mostrei pra vocês aí no começo da série, tá, galera? Que o objetivo é esse aqui, ó, beleza? Então o que a gente vai fazer aqui, ó, vou tá mostrando pra vocês aqui, ó, vamos tá upando aqui esse chão aqui, ó, que vai ser o corredor, ó, vou explicar pra vocês por que eu tô upando o chão, tá? Vamos lá, ó, vamos lá, e vamos lá, beleza, aqui dá pra upar? Não dá mais porque a gente não tem ferro, tá, galera? Então o que acontece? Aqui, eu upei esse corredor, por que eu upei esse corredor? Porque esse corredor já vai servir, galera, faz parede do lado de cá, essas daqui, e vai servir pras paredes do lado de cá, entendeu? Eu não preciso tá com esse quadrado aqui, é, com esse chão nível 3, pra poder tá levantando essa parede, vou mostrar pra vocês aqui, ó, ó, tá vendo? Se eu tivesse essa torazinha aqui, que 10, eu já jogava ela pro nível 3, por que? Entendeu, galera? Por causa do chão, por causa do chão, tá, galera? Então, ó, essa daqui, ó, nível 2, pai, entendeu? Essa é a grande dica que eu dou pra vocês, então, vamos ver aqui o metal no acimentar aqui, ó, sobrou esses pedregulhos aqui, ó, Vamos jogar pra cá, entendeu? Vamos jogar pra cá No próximo vídeo, eu quero ver já se eu consigo levantar umas paredes aqui, tá, galera? Porque a gente tem que farmar tora de carvalho, e eu vou focar na tora de carvalho, vocês vão ver, eu vou encher um baú de tora de carvalho, cara Entendeu? Ó, galera, ó, ó, tora de carvalho, 10 torinhas de carvalho, galera, 10 torinhas de carvalho, se você pegar 30, é, tronco de carvalho, você faz 10 toras dessas daqui Então, nós vamos bonito aqui, ó, vamos aqui na nossa bancada aqui, ó, ó, tá vendo aqui, ó, já tenho duas aqui, ó, ó, 3 com uma, 30 torinhas dessa Você faz uma paredinha nível 3, entendeu? Nível 3 Então, essa semana eu vou focar bonito, eu quero ver se eu chego lá pra quinta-feira já, podendo fazer umas paredinhas aqui, uma, duas ou três paredes nível 3 aqui, tá, galera? Mas agora pra gente não perder o foco da meada, nós vamos buscar XP aí, tá, galera? Vamos buscar esse XP aí no... deixa eu ver aqui Dá dano 17, dá dano 30, dá dano 18, vamos botar essa daqui pra gente gastar logo essa daqui, galera E nós vamos buscar, vamos na pedreira aí atrás de XP, tá, galera? Pra gente poder tá evoluindo e poder conseguir aquele bolso lá Que Tubarão quer aquele bolso, galera Ó, galera, vou mostrar pra vocês aqui, ó, vamos na pedreira aqui, ó, o que aqui? Não, vamos aqui, ó Caixinha de ajuda, você... ah, aqui tem uma pedreira aqui, a gente vai na caixa de ajuda e vai na pedreira Não deixa passar vendedor e não deixa passar caixa de ajuda, tá? Vocês tem que pegar esse outro aqui, ó, esse é que é o vendedor, mas tá de boa, aquele vendedor ali tá de boa, tá? Vamos lá, boladão, Tubarão, boladão, 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 bota o like, bota o like, irmão É, Tubarão não tá vindo em matas de porra, não, tá, galera? Relaxa, não, né? Mas vamos lá, galera, vamos logo, não vamos tentar pegar nada aqui, tá? Vamos tentar na disciplina aqui, ó, devagarinho, humildinho, ó Devagarinho, humildinho, vem, vem pra cá, ele já viu a gente Vamos sapecar ele aqui na porrada aqui, ó, show Vai cuspir na gente, mas a gente vai sapecar ele aqui na porrada aqui, tá, galera? Beleza, eu quero pegar logo aquela parada ali, ó Vamos abaixadinha aqui, ó, na disciplina Beleza, que aqui a gente pega e vaza, tá, galera? Vaza direto pra pedreira aí Pra gente poder ficar louco, boladão mesmo E vamos que vamos, tá, galera? Vamos que vamos Levou, ô moleque, que glock linda, galera Dá pra me fazer o macetinho do... O macetinho aqui do... Do cachorro, mas não vou não, tá, galera? Não vou não Vamos lá de boa lá Esperar aqui a pedreirinha aqui Vamos na pedreira nível 1, tá, galera? De leve, suave, segue as dicas do tubarão aí Que vocês vão se dar bem na parada, tá, galera? Vão se dar bem demais Vamos lá, vamos lá Entramos aí, beleza Ó Sempre pegando eles por trás, tá, galera? Pra gente poder economizar roupa Economizar as paradas Pé de cabra é muito bom, tá, galera? Pé de cabra é muito bom, beleza? Show Trouxe ele pra cá, tá? Traz ele pra cá, no miudinho, no sapatinho Beleza Capotou aqui, ó Vamos pegar logo esse daqui, galera? A gente pega esse daqui Depois vai lá pra aquele outro lá, tá? Vem pra cá pra não despertar ali Beleza Pega aí Show Cordinha, né? Cordinha é boa também, tá, galera? Ó, caixotinha ali pra gente, ali, ó E nisso a gente vai subir no nosso... Vai subir no nosso XP ali, ó Tem até uma glockzinha, galera Tem até uma glockzinha Essa tábua aqui eu vou deixar Pode ter certeza que eu vou deixar Porque... Eu não preciso dela Porque eu farmo dela, tá, galera? Eu farmo ela Beleza Vamos ver se o outro lá é de 80 Porque se o outro for de 80, galera É... Não, os dois é de 40 Entendeu? Caraca Caraca, moleque Olha onde voou a cabeça do puto Vamos ver aqui, ó Galera Aqui, ó, galera Ó, como é que eu tô bonito aqui, ó 5 5 com 80 aqui Eu vou conseguir o bolso Vou fazer o macete do bolso Pra vocês verem como que é Cara, nessa conta aqui Eu vou conseguir o bolso Eu tenho fé Na minha principal Tá mais difícil Porque... Eu dei mole no começo, né, galera? Eu gastei a... As paradas no começo Eu me lasquei, né? Me lasquei Mas vamos que vamos Esse daqui é bom, galera? Que ele bate de longe, ó Ele bate de longe Então ele já pega os candango ali De longe, ali, ó Sapeca aqui, ó Sempre no miudinho aqui, ó Show Show Da era Beleza Capotou bonito Pegamos um... Rápido, né? Voa a cabeça dele Ai, era pra voar o cucurucu Era pra voar o cucurucu dele aí Cadê? Vamos abrir esse caixote aqui Vamos pegar aquele candango lá Primeiro, lá Rapaz, é um porradão, né? E ela bugou aqui Tá bugado aqui, hein, galera? Bugou aqui meu controle aqui Ah, agora parou Ah, tinha bugado meu controle aqui Acontece, né, galera? Acontece Vamos abrir esse caixote aqui Vamos colocar as paradas aqui dentro Pra gente continuar farmando tudo Que tem direito aqui Olha isso Cheinho aqui, ó, galera Cheinho mesmo Vamos comer uma carnezinha aqui Joga pra lá Ah, moleque Tá bonito Essa carne aqui eu vou deixar Porque a gente vai farmar as paradas aqui Beleza? E olha lá, e olha lá Ah, dei mole Pega ele ali, ó Pega ele ali, ó Cheinho Estamos conseguindo mais armas já, hein, galera? Já dei uma só Uma só Vamos pegar esse candango por trás aqui, ó Que eu quero economizar arma, tá, galera? Quero economizar arma Ih, não dei? Toma Voa Voa, Cucurucu Acertou De longe De longe, né? Esse paninho aí é top, tá? Vamos ver aí, ó Vamos ver aqui Vamos pegar outro aqui, ó Já estamos com 83%, galera Aí tá top demais, cara Top demais Quando chegar com 10 de coisa ali O que que eu vou fazer? Eu vou trazer pra vocês o bolso O que eu vou fazer, mano? Vou mostrar pra vocês como que faz Pra conseguir o bolso, tá, galera? Se a Kefir, na próxima atualização Não mudar o esquema, né? Beleza, show Toma Caraca Olha isso Só não foi mais longe Por causa Por causa do caixote Mas deixa eu ficar aqui Pra tirar uma foto aqui, galera Olha isso Que isso, malandro As fotos A distância Mais louca Que eu odeio aqui Galera, então O vídeo de hoje é esse daí Deixar na automática aqui Eu espero que vocês tenham gostado aí Valeu Brota o like na série aí E vamos que vamos Tamo junto Abração Fui Beleza